Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos conversar sobre o café no Brasil, a missão do café no Brasil. Talvez o caso do café seja um dos mais paradigmáticos da economia brasileira, no sentido de potencial que a gente tem e no sentido do que a gente também não alcançou. Nos temas mais fascinantes da economia, eu costumo brincar que quem nunca estudou café no Brasil não pode nem ser chamado de economista. O Delfim fez tese de café, todo mundo que estudou economia brasileira falou de café, de modo que o café é uma parte obrigatória do currículo de todo economista brasileiro. Para falar sobre café, a gente recebe hoje dois grandes especialistas no assunto, que são a Carmen Lúcia e o professor Décio Zilberstein, conhecedores em profundidade do tema, em termos práticos, teóricos, conceituais e em tantas outras instâncias. Então, dia das boas-vindas, dizer que a gente está muito feliz aqui, muito honrado com a presença de vocês. E já passo a palavra para o professor Décio, para ele contar um pouquinho para a gente da trajetória dele e depois para a Carmen Lúcia. Obrigado. Com prazer, Paulo. Que prazer enorme estar aqui compartilhando com a querida Ucha esse momento com vocês. Bom, a minha trajetória, ela é simples. Eu sou engenheiro agrônomo, me formei na Exalc, em Tirascaba. Isso já são 45 anos. E eu me especializei na área da economia agrícola. Eu entrei nessa área e essa área me levou a estudar um dos aspectos que os economistas costumam negligenciar, que é o estudo da economia, não dos mercados, mas das organizações. Isso me levou à Universidade de São Paulo, à Faculdade de Economia e Administração, e hoje também à Exalc, onde eu também sou docente, no programa de pós-graduação. E o estudo da economia das organizações, no meu caso, eu estava muito interessado no estudo dos sistemas agroindustriais. Então, 35 anos atrás, nós criamos o programa de estudos dos sistemas agroindustriais, o Pensa, na USP. E por meio do Pensa, eu fui estudar vários tipos de organizações. E naquele momento da desregulamentação dos setores, o governo Collor, e também do café, foi quando o IBC foi extinto, etc., aportou aqui a Ilicafé, uma empresa italiana. E eu me interessei em estudar essa empresa. E foi por aí que eu mergulhei para valer no mundo do café. Hoje, nós criamos a Universidade do Café, focalizada apenas em estudos que têm um interesse para esse setor. Então, de forma muito breve, essa é a minha trajetória. E aí eu conheci a Usha nessa história toda. Obrigado, professor. Usha, nos conte um pouquinho da sua trajetória. Eu já estou com umas 58 perguntas preparadas aqui, mas eu vou me segurar. Então, bom, inicialmente minha história com o café começa, na verdade, desde que eu nasci, né? E sou aí gerações e gerações já de família que vem, toda a história, todos os sonhos, as realizações foram no universo do café, na verdade. Mas a minha formação, ela não foi muito dentro do café lá no início, não. Na verdade, eu fui bastante cedo, com 16 anos, eu saí aqui do interior de Minas e fui para o Rio, onde basicamente... O sotaque continua ainda um pouco, né? É? O sotaque do dinheiro continua um pouco ainda, não? É o Mineiroca, né, Paulo? Mas aí fui para o Rio, com meus 16 anos, para estudar e tal. E a minha linha foi mais na área de saúde, educação, eu fiz educação física, depois fiz formação em psicologia, segui aí com mestrados e depois iniciei meu doutorado também na linha de psicofisiologia, imaginário social. Me engendrei por esses mundos aí, né? Fiz várias pós-graduações e formações aí, também dentro da perspectiva holística, transdisciplinar. Enfim, e no final, depois, acabei voltando para a minha terra, aí sim, para mergulhar profissionalmente no mundo do café, infelizmente nesse momento, por conta do falecimento do meu pai, e aí cai a ficha, né? E eu falei, meu Deus, e agora? Nós somos cinco irmãos, a gente vai... Essa nossa história acaba aí, a gente pega essas fazendas e parte pedacinho, cada um com seu pedaço, aí aquilo me impactou demais. E eu, então, desenhei ali um projeto, apresentei para os meus irmãos, para a gente dar continuidade no nosso negócio, tipo, quase que meio que honrar o meu pai, né, que passava e que se dedicou tanto, sem contar aí meus avós lá atrás, mas aí eu assumi a gestão das nossas fazendas, isso já foi em 2007, então tem 14 anos praticamente, né, que aí, de fato, eu comecei a trabalhar com café. E meu mestre querido, meu professor Décio, ele chega na minha vida quando eu começo essa nova etapa de vida, na verdade, né, aí fui para universidades e tentar me especializar e me capacitar um pouco mais para eu mergulhar no mundo do café, e a universidade do café chega na minha vida como um dos maiores presentes que eu já tive, né, o professor Décio estava lá junto de outros grandes mestres, com quem eu aprendi demais, e começa aí esse processo. Então, ô Paulo, são 14 anos aí que eu estou na gestão das nossas fazendas, e graças a Deus a gente tem conseguido resultados incríveis e muito focados na questão da sustentabilidade, produção de cafés especiais e entregando cafés para o mundo aí, né, professor? E muito feliz, né, acima de tudo, eu acho que, como tudo na minha vida me traz muita realização, mas o café é uma coisa, simplesmente, meu filho, a hora que a gente é mordidinho por esse bichinho, tem jeito não, a gente fica completamente apaixonado. Mas eu tomo ele todo dia, então... Delícia! Eu queria começar, enfim, tem milhares de entradas aqui para a gente fazer essa conversa, né, mas me lembrei agora, o professor Décio falando do Pensa, né, e me lembrei da minha professora de microeconomia brilhante, Elisabeth Farina, do Paulo Furquim, né, de todas, também foi meu professor no mestrado doutorado, e essas ideias me remeteram à questão da concentração dos mercados mundiais, né. Quando a gente pensa em café, o grande paradoxo que a gente enxerga, obviamente, é que o Brasil é o maior produtor do mundo, se não for maior, está entre os maiores, mas quem domina o mercado de café de verdade são os suíços e os alemães, né. Então a gente bate o olho nisso e fala aí, peraí, tem alguma coisa esquisita isso. Como é que eles não plantam nenhum pé de café e eles dominam o mercado mundial de café, né. Então, por aí, é um começo de conversa do paradoxo do café, né, e que, a meu ver, tem a ver com questões de concentração industrial, de propriedade de marcas, de economia de escala, mas, enfim, eu queria pedir para o professor Décio fazer um quadro do mercado de café no Brasil, como é que ele enxerga, né, o quanto que a gente avançou, eu acho que a questão dos cafés especiais, das cápsulas que a gente já faz no Brasil, são avanços interessantes, mas dos desafios que estão colocados também, e dessa questão que me deixa inconformado da gente não ser o grande player mundial de café na parte sofisticada da cadeia, professor, se puder. Enfim, eu sei que a pergunta demandaria umas três horas, mas se você puder falar disso. Claro, Paulo, eu vou tentar ser breve. Eu te colocaria assim, talvez eu tenha uma perspectiva um pouco diferente. O Brasil é o grande player mundial, ele é o grande player mundial. O fenômeno de que você tem no sistema, ou nas cadeias agroindustriais, o setor agrícola como sendo aquela fase que, onde existe menor captura da renda gerada em todo o sistema, isso se repete no café e em todos, na soja, em qualquer cadeia que o Brasil seja campeão. Agora, vamos dividir por fases. Na fase agrícola, o Brasil, especialmente depois do que eu mencionei da desregulamentação, quando o preço pôde flutuar, e produtores como a Ucha começaram a ter incentivo para produzir aquele café especial, então nós tivemos realmente no Brasil um avanço enorme. O fenômeno que você coloca, ou seja, a Europa é o nosso grande importador, e a pergunta talvez que eu faria é a seguinte, por que nós não torramos aqui, por que a gente não exporta o café processado? Ora, existe um problema muito sério, o protecionismo europeu, que perdurou por tantos anos e continua até hoje, você não consegue fazer isso, tem um escalonamento tarifário, e isso impede o Brasil. A única maneira seria o capital brasileiro migrar para lá e investir em processador lá. Agora, as torrefadoras, elas variam em termos de tamanho, algumas têm marca muito forte, mas não são tão grandes, eu colocaria a Illy como um exemplo, uma marca mundial, entretanto, ela é uma empresa com uma única torrefadora lá em Trieste, não se compara com as grandes corporações, como a Nestlé, etc. Quer dizer, o que acontece nesse sentido? Ora, torrefadores que buscam cafés especiais vem bater na porta da uxa aqui, estabelecem parcerias, procuram se integrar, ou seja, essa questão das margens começou a mudar no momento que o Brasil pôde produzir cafés especiais e saiu daquele mundo do commodity. Saiu não, porque é claro que da produção total do Brasil, hoje, um ano ruim, 49, 50 milhões de sacas, é claro que não é tudo isso que é café especial, até porque não dá para ser, mas nos cafés especiais o Brasil já conseguiu descolar. Então, esse protecionismo explica a parte da questão, agora, é uma cadeia sofisticada, na qual torrefadoras que buscam qualidade vêm com muito cuidado estabelecer relações de parceria com os produtores brasileiros, assim como na Costa Rica, na Colômbia, etc. Então, quer dizer, esse é um quadro geral. Agora, eu já encerro só colocando o seguinte, quando você entrar nas estatísticas, por exemplo, de exportação agrícola, a Holanda estoura, está lá em cima, a grande exportadora de soja, de suco de laranja, etc. Óbvio, quer dizer, cuidado com a estatística, porque ela explica o fato de que ali é um ramo. Você entra com o produto em Rotterdam e ele vai para o resto do mundo, para o resto da Europa. Só um, de forma breve... Eu sigo inconformado, assim, porque eu não me conformo que a Nestlé surgiu em Vevey, claro, surgiu em Vevey porque tinha as vacas lá e eles fizeram leite em pó, mas eu queria ver a Nestlé e uma empresa de cafés poderosa nascendo ali do lado da Uxa, ali em Minas Gerais. Mas conta para a gente um pouquinho, Uxa, como é que você enxerga, enfim, da sua perspectiva, essa questão da cadeia produtiva, dos nichos da cadeia, onde a gente se encontra, os desafios que a gente tem, os avanços que a gente conseguiu já conquistar. Então, concordo muito eu também com as posições do professor, eu acho que é bem isso mesmo, é claro que eu vejo que, Paulo, professor, nesses 14 anos que eu estou à frente também, aí, do negócio café, é impressionante, Paulo, como que a gente consegue, nesses anos, ver uma modificação, assim, bastante importante no nosso setor. E, sem sombra de dúvidas, né, professor, eu acho que esse crescimento dos cafés especiais, da produção de cafés especiais no Brasil, eu não tenho dúvida que foi uma das coisas que mudou um pouco esse panorama, né? E, na verdade, quando o Brasil evolui, quando o produtor brasileiro, ele entende que, se ele focasse um pouco mais no quesito qualidade, ele conseguiria fazer, inclusive, seus trâmites de negociações, e de mercadológicos, de uma forma mais inteligente, com resultados mais importantes para nós, ele, quando ele enxerga isso, ele, definitivamente, ele muda o seu posicionamento dentro do setor de produção. Eu vejo que, Paulo, a gente evoluiu muito, mas a gente ainda tem que evoluir. Então, quando o professor disse que quando a gente começa a enxergar possibilidade de o nosso cliente, ele vir aqui dentro da nossa fazenda, conversar conosco, nos entender, saber, de fato, o que a gente faz, e a gente, de fato, entregar a eles aquilo que eles desejam, sonho e tudo mais, isso aproxima, isso gera um nível de relacionamento incrível, parcerias incríveis, e a gente tem crescido muito com isso. Então, quando o produtor entende isso, ele vai mudando o seu posicionamento, ele vai mudando a sua filosofia, ele vai entendendo que não basta encher sacas de café. Na verdade, você tem que... Porque, veja bem, o nosso setor aqui, a nossa produção, Paulo, eu vejo que a gente tem duas coisas dentro de uma só. A gente tem a produção em si, que é, literalmente, o segmento produzir café, e nós temos o que eu chamo que é quase a indústria dentro da fazenda, que são os processamentos. Então, eu vejo o Brasil, por muitos e muitos anos, ele muito focado na produção, e o próprio produtor, ele deixou de investir, de se desenvolver, de inovar no setor processamento, para, de fato, ele entregar algo diferenciado, ele agregar mais valor ao seu produto, e ele começasse a ser enxergado de uma forma diferenciada pelo mundo consumidor. Então, eu acho que quando isso começou a modificar, quando houve esse estreitamento de relacionamento, não é, professor? Sem sombra de dúvidas, isso mudou muito, Paulo. Esses 14 anos que eu estou dentro da cafeicultura, eu posso te dizer que, de oito, nove anos para cá, a realidade é outra. Não para todos, claro, Brasil ainda é um grande, com esse hub imenso que tem aí, ele entrega, assim, com ódios especiais, hoje são muitos nichos, e te digo com muita propriedade, porque minha vida é muito lá fora também, aqui dentro da fazenda, mas muito pelo mundo afora, e é impressionante como que o mundo já nos enxerga hoje por outra perspectiva. Brasil hoje, café brasileiro hoje, eu não tenho dúvidas em dizer que ele tem um outro posicionamento, ele está em outra posição, em outro lugar, de dez anos atrás. Até essa ideia de diferenciação, de criação de marcas, é justamente o caminho que permite adicionar mais valor. Aliás, é um clássico do estudo da concorrência perfeita, que quando o produtor se diferencia, ele tenta construir uma marca, ele faz um produto mais qualificado, ele sobe na cadeia de valor adicionado, ou até como diria um economista, o poder de monopólio dele aumenta, porque ele consegue mostrar que o produto dele é diferente dos outros produtos. Então, a gente sabe que o Brasil tem um potencial gigantesco nisso, e a gente já começa a ver surgimento de marcas brasileiras, de valor adicionado, a própria ideia de cafés especiais, me parece que é uma construção de uma marca mesmo, porque um café especial, ele é uma marca. E aí eu queria aproveitar, professor, e perguntar quais são as barreiras, porque essa questão da proteção europeia é uma explicação muito importante. me parece que no Brasil a gente ainda, eu não estou 100% inteirado, e eu queria ouvi-lo sobre isso, a gente não tem ainda uma liberdade total em termos de importação, existem algumas tarifas para importação de café, eu queria entrar um pouco nessa seara de por que o Brasil não vira ele mesmo um hub de café, capaz de exportar processados, capaz de exportar cápsulas com marcas brasileiras, me vem à mente aqui, sei lá, a três corações, mas só porque, por acaso, eu compro lá no supermercado, mas a gente tem tudo para construir essa indústria, dar mais passos nessa indústria. Então, a pergunta que eu faria para vocês, começando pelo professor Décio, é o que nos trava ainda? Olha, Paulo, eu acho que o primeiro ponto é a questão que ainda existem e são pesadas as tarifas para entrar no mercado europeu de modo particular. Então, esse aí é um ponto crucial. Você não consegue entrar no mercado europeu com o produto processado. Agora, eu acho que a questão não para aí. Você comentou a importação. Hoje, qualquer torrefadora que queira fazer cafés de altíssima qualidade vai querer blends excelentes. E vai desejar o café brasileiro, vai desejar o Costa Rica, vai desejar. E hoje, e aí eu já tive até o pessoal do setor de café já andou batendo em mim e não pensa por estudos que a gente fez, mostrando que, sim, existem barreiras para você importar cafés no Brasil. E essas barreiras são muito, elas são muito sutis, mas se você tentar, você não consegue. Se você tentar, você não consegue importar. E é uma, eu já fiz esses comentários com próprios líderes do setor torrefação no Brasil, dizendo, olha, não defenda essa política porque vocês poderiam sair ganhando se vocês importassem também. O cafeicultor nacional pode falar, poxa, mas nós vamos concorrer. Não é que vai concorrer. O blender vai ser feito aqui ou vai ser feito lá fora, de qualquer maneira. para a indústria torrefadora no Brasil, hoje, ela esbarraria na barreira tarifária, mas também nas barreiras de importação. Agora, posto isso, eu devo dizer que, sim, torrefadoras com marcas, como você já colocou, que se posicionam no Brasil para o mercado doméstico, com o produto brasileiro, com a diversidade que tem, e nas áreas novas da Bahia, a Rondônia, Mato Grosso, veja, Paraná ainda tem resíduos, São Paulo, 4 milhões de sacas só, a Bahia produz 4 milhões de sacas hoje. Quer dizer, hoje, uma indústria que queira fazer um blend de qualidade no Brasil, consegue, para o mercado doméstico, de forma muito tranquila. Agora, o Brasil é um importador também desses cafés especiais que saem do Brasil, são processados fora e voltam para o Brasil. Isso acontece em todo o mundo, acontece no Brasil também. Como é que você vê isso, Luchá? Então, pois é, eu acho que, eu também sou, como o professor disse, eu sou totalmente a favor de que a gente tenha liberdade e abertura para tudo. Também não me agrada nada, e eu, como produtora mesmo, não me sinto ameaçada de forma alguma, muito pelo contrário. Acho que isso aí seria um dos grandes passos que nós daríamos para o Brasil, talvez, de fato, começar a fazer seus blends aqui e importar. A gente tem sim, conhecemos muito bem essas questões, essas barreiras que nós temos, e a gente tem que lutar também contra tantos anos de uma Alemanha, de uma Europa, de uma Itália, com toda essa força que tem pensando aí os torrados e cápsulas e tudo mais, mas eu vejo que o Brasil, Paulo, uma coisa interessante, temos sim muito a avançar e acredito que a gente está num bom caminho, mas o Brasil, ele tem evoluído muito dentro do próprio Brasil. Eu penso que quando a gente hoje vê o perfil de consumo dentro do Brasil mudando de forma significativa, quando a gente vê jovens brasileiros hoje buscando por cafés, mas realmente cafés, não é, professor? Ou seja, realmente demandando coisas mais interessantes e buscando as cápsulas de um padrão de qualidade mais elevado, enfim, indo para as cafeterias, que eu acho que tem feito um trabalho belíssimo em termos de, vamos dizer assim, de reforço dessa mudança, desse refinamento do consumo do brasileiro, eu acho que isso aí já tem mudado muito, você falou da Três Corações e a Três Corações ela já está conseguindo fazer algumas coisas, ainda, América do Sul ainda não está conseguindo ir para a Europa e tudo mais, já está com algumas mexidinhas na China, mas já está começando a trabalhar algumas questões, professor, inclusive de importação de café, se não me engano, colombianos, já colocando aí nos blends, em cápsulas e tal e tentando, mas não está sendo fácil, eu converso muito com eles ali, realmente é um trâmite ainda bastante difícil e é uma concorrência pesada, né, esse pessoal está há muitos anos no mercado e não é uma coisa simples. Eu fico de novo, assim, vocês vão me perdoar que eu vou passar o programa inteiro inconformado, eu entendo que a gente conseguiu avançar, que a gente é o maior player agrícola, que o Brasil, em termos de cafés especiais, tem avanços fantásticos, eu acho que realmente a gente conseguiu avançar demais quando a gente olha no café do Brasil há 20, 30 anos atrás, é realmente incomparável, mas quando eu olho para a Alemanha, para a Suíça e para a Itália, eu fico inconformado, não tem jeito, eu fico pensando por que a ilha está na Itália, por que a Nestlé, a parte de cafés está na Suíça, e por que a gente não tem a nossa ilha, por que a gente não tem a nossa Nestlé, que poderia ser facilmente, não, dificilmente, acoplada a essa excelência produtiva que a gente tem, e aí a resposta, óbvio, vocês já deram, são processos antigos, em que essas empresas já conquistaram o mercado, já tem as marcas, já tem as economias de escala, já tem os hubs logísticos, quer dizer, nós estamos falando aí de mais de século, né, de avanço, né, de ocupação de mercado, né, que torna a nossa vida muito difícil para dar mais passos na cadeia produtiva, os mecanismos de mercado são muito poderosos, né, para, vamos dizer assim, nos dificultar dar avanços, no sentido de que há uma concentração industrial importante, mas, se vocês tivessem uma carta branca, assim, para fazer qualquer coisa no setor, né, e falar, olha, realmente a gente tem que fazer uma missão de desenvolvimento aqui, que é o título do nosso podcast, né, temos que fazer uma missão de desenvolvimento para dar mais passos na cadeia produtiva do café, para ampliar a parte de processados, de exportação, de torrefação, de construção de marcas nacionais, o que vocês fariam? Já está claro que o protecionismo europeu é um problema, está claro que o próprio protecionismo brasileiro, por incrível que pareça, porque o Brasil não deveria ter protecionismo aqui, dado que a vantagem comparativa nossa e a nossa excelência produtiva é gigantesca, né, não faz, como a Ucha falou, não faz sentido a gente ter medo da concorrência de café no Brasil, os outros têm que ter medo da gente, né, e isso atrapalha a construção de blends aqui, porque se você não pode importar com facilidade, você não faz o blend, e o blend é o coração da diferenciação, né, mas enfim, se vocês tivessem uma carta branca, professor, o que você faria para turbinar ainda mais essa missão de desenvolvimento do café no Brasil? Eu vou colocar duas coisas, primeiro, eu acho que num processo natural a história vai avançar, e o Brasil, naturalmente, vai continuar com uma agroindústria de processamento de café aqui no Brasil, que ela vai se estabelecer, nós temos um mercado interno imenso, ainda pouco ocupado, começa-se, eu diria, beber cafés de qualidade no Brasil, então, tem esse caminho natural que com esse fortalecimento e com o tempo, porque esse protecionismo na Europa custa muito caro para a Europa também, isso tenderá a diminuir ao longo do tempo, eu acho que é um processo. Agora, se eu tivesse que fazer uma coisa hoje, olhando essa parte da cadeia onde nós somos imbatíveis no mundo, eu diria o seguinte, não podemos tirar a mão da pesquisa realizada em café, que hoje está no limite do limite, quer dizer, mínimo, é um pecado o que acontece na pesquisa em geral no Brasil, na cultura, na pesquisa, etc., mas na pesquisa para a agricultura de modo particular e para o café de modo particular. Nós fizemos um estudo alguns anos atrás, fizemos o mapeamento da pesquisa do café no Brasil, percebemos como que as instituições de pesquisa no Brasil ainda podem avançar, tem vários elementos, por exemplo, formação de redes de pesquisa, nós mapeamos as redes existentes. Até se puder falar um pouquinho, um minutinho ou dois, assim, dos institutos, das redes, que é legal para as pessoas conhecerem, do que se faz. Sim, perfeito, eu acho assim, o Brasil tem uma tradição de pesquisa formidável. Quando a ferrugem chegou no Brasil, o Instituto Agronômico de Campinas já tinha ali material genético pronto para avançar, não é? Ou seja, o Brasil sempre esteve à frente, então nós temos o IAC como um hub importante, nós temos o Instituto Agronômico de Campinas, nós temos a Universidade Federal de Lavras em Minas Gerais, nós temos a Universidade Federal de Viçosa em Minas Gerais, eu diria que esses, e pesquisas espalhadas por outras, a Embrapa, a Embrapa Café, que avançou de modo considerável, então o Brasil tem um histórico de pesquisa que não pode ser de forma alguma destruído, não pode, porque isso comprometerá essa nossa competência para o futuro, então se eu tivesse que focalizar um aspecto, eu diria é esse, nós não podemos perder essas vantagens que o Brasil aprendeu a explorar de maneira tão positiva no segmento da produção agrícola, não é? Eu colocaria um segundo que eu não vou explorar agora, mas um ponto para talvez você explorar, Paulo, o Brasil tem uma estrutura de cooperativas em café que é também muito importante, dá suporte de forma muito interessante, muito bem organizada, mas esse é um outro assunto se você quiser explorar. Posso falar um pouquinho, Paulo? Não, pode falar não, deve, você está aqui para falar, por favor. Então, é que os temas são tão gostosos, dá tanta vontade a gente falar tanta coisa. Está me dando uma vontade de tomar café desgraçada, Daqui a pouco se eu levantar e pegar um café ali, vocês não reparem. Eu também, viu, Ben? Tinha que ter trazido um desse do professor aí, eu nem lembrei disso, meu professor. Toma por nós aí, o Paulo Mourinha, vem aqui junto com o professor tomar um café comigo aqui. O café aí, eu já sei que é especial mesmo. É gostoso, não é, professor? Então, eu penso assim, o professor desce, o senhor pegou o ponto para mim também crucial, que é a questão da pesquisa. Eu vejo que, até interessante, sabe, o Paulo, muitas pessoas às vezes me perguntam, uxa, como é que foi, você aí há tantos anos, uma mulher dentro desse mundo da cafeicultura, tão masculino e tal, não sei o quê, como é que foi isso? E eu sempre digo que foi uma das coisas mais gostosas que aconteceu para mim, foi exatamente isso, porque cheguei de fato um mundo onde os homens abraçaram essa causa, fizeram coisas fantásticas, eu acho assim, a gente tem muito que evoluir, mas se a gente for pensar a produção de café no Brasil, graças a esses, essas grandes instituições de pesquisa que o professor muito bem colocou aqui, nós demos avanços impressionantes, a gente vê que tem muita coisa ainda, mas a cafeicultura brasileira é o que roda o mundo por aí, se você for pensar a questão da produção, gente, o Brasil, ele é literalmente imbatível, a gente está anos luz na frente de muitos países produtores aí, né, e graças, né, a esse arcabouço aí fantástico de pesquisa que nós tivemos lá, isso não pode parar. Agora, eu vejo, professor, que as pesquisas, elas vieram muito justamente nessa questão da produção, né, desenvolvimento genético, que coisa fantástica, né, hoje a gente... Se puderem falar um pouquinho das pesquisas especificamente, porque assim, eu que só tomo café e sou leigo, eu fico me questionando, assim, eu imagino que sejam tipos de plantas diferentes, combate a pragas, mas se vocês puderem só dar um sabor, assim, de algumas pesquisas que são fundamentais ou que foram, né, fundamentais. É, acho que o professor vai poder falar, mas assim, eu aqui dentro do setor de produção, só para você ter uma ideia, a gente tem um campo experimental dentro da nossa fazenda, só ali a gente tem mais de 100 materiais diferentes, para a gente tentar entender cada cultivar dessa, ou cada variedade dessa, para a gente ver ali dentro do nosso microclima, do nosso terroir, do nosso microambiente, qual que vai melhor, qual que se desenvolve melhor, e a gente fazendo melhoramentos genéticos, isso é muito rico no Brasil, é sensacional. inclusive isso aí é uma coisa que eu sempre convoquei os produtores para que a gente não continue plantando único, exclusivamente, uma, duas ou três variedades de café no Brasil, porque a gente tem esses centros de pesquisa com desenvolvimentos genéticos aí, pensando sim em problemas de pragas, de doença, climáticos, desenvolvimentos incríveis, o Brasil, ele deu saltos fantásticos nesse setor, e a gente tem muita coisa bacana ainda para a gente evoluir mais. muita coisa legal, Paulo, realmente a gente ficaria aqui acho que um ano falando sobre isso. Agora, uma outra questão, professor, desculpa rapidinho, eu ouvi o senhor falar da questão da pesquisa, e aqui chegou para mim o seguinte, bom, a gente evoluiu muito porque tivemos pesquisas fantásticas aí, né, talvez agora num ritmo um pouco menos intenso, e, meu Deus, se eu tivesse essa varinha de condão que você falou, eu também bateria em cima do quesito pesquisa, mas talvez, professora, a gente não tivesse tido tanta pesquisa justamente nessa questão de comercialização e essas coisas todas, a gente vem muito no setor da produção e demos avanços incríveis aí, sem sombra de dúvidas, né, agora, se eu tivesse uma outra cartinha, eu também diria que... que você quiser, aqui, quando você quiser. Obrigada, amor, eu acho que a questão de se nós conseguíssemos colocar as nossas torrefações lá do outro lado do mundo, sem sombra de dúvidas, esse seria um caminho muito bacana, até porque, pensando o universo dos especiais, que é onde eu estou muito dentro dele, hoje, Paulo, também é muito complicado a gente pensar, porque quando você, de fato, quer entregar qualidade para o consumidor lá na ponta, é muito complicado a gente estar torrando um café aqui no Brasil para ele passar por todo o trâmite da exportação, da logística, de transporte, aquela coisa toda, e chegar do lado de lá. Eu nunca vou conseguir colocar na sua xícara do outro lado do mundo aquilo que eu quero colocar na sua xícara, porque são tantas nuances que elas vão se perdendo, porque o café tem que ser fresco. Eu aqui, o maior cuidado que eu tenho, entendeu, é de entregar para os meus parceiros fresco. Eu não me conformo de você produzir o café e ele vai lá para a Suíça para depois ele voltar para cá para eu ter que tomar, e fico inconformado com isso. Isso aí é danado mesmo. Esse passeio do café que perde completamente esse frescor que está aqui do lado. Eu estou em São Paulo uma hora da fronteira. Então, por isso que eu digo que é muito bacana, vamos entregar essas coisas maravilhosas aqui para o Brasil, que o Brasil, de fato, conheça, porque aqui a gente pode fazer. Agora, lá fora, vamos tentar montar nossas torrefações lá e tudo mais para que a gente mesmo possa fazer essas coisas. Professor, fala aí, querido. Olha, a Ucha levantou um ponto, mas eu acho que merece um pequeno aprofundamento, que é a pesquisa não se ater apenas à fase agrícola. A Ucha trabalha muito no seu dia a dia com aquele processamento pós-colheita. Então, veja, quando a gente fala na agroindústria do café, não é só torrefadora. Dentro das propriedades agrícolas, tem verdadeiras estruturas industriais que trabalham aquele produto que acabou de ser colhido. Então, você tem aí muita ciência para avançar. E a pesquisa no pós-colheita no Brasil já existe. Aliás, a Ucha tem parcerias. Quer dizer, a gente precisa de mais produtores e produtoras no Brasil como a Ucha. Porque, quando eu visitei a Ucha da última vez, tinha lá estagiários da Universidade de Lavras pesquisando possibilidades de fermentação no café para melhorar alguma coisa. Ou seja, tem muito a ser feito depois da colheita e antes da torrefação. tem uma fase que nós podemos avançar muito. E existem programas de pesquisa como aquele de Lavras, cujo professor a Ucha vai lembrar o nome, eu não lembro. Professor Flávio Boren? O Flávio Boren, que tem uma parceria até com a Ucha. E eu fui visitar depois, Ucha, a estrutura dele lá, incrível. Contacular. Ou seja, você tem lideranças na pesquisa brasileira, Paulo? que são capazes de vislumbrar possibilidades que vão se concretizar mais para frente. Então, tem essa questão do mundo pós-colheita que eu acho que pode ainda se avançar muito. É, eu queria até aproveitar para conectar essa discussão com o comentário que você fez das cooperativas, porque eu acho que tem um elemento aí de capacitação dos produtores, porque quando você capacita muitos produtores, como a Ucha é o supra-sumo disso, você passa a ter uma indústria consciente do que ela pode fazer, da potência dela, porque o produtor muitas vezes não imagina que ele pode ser a Nestlé, mas ele pode ser a Nestlé. Então, se vocês puderem falar um pouquinho desse sistema, porque eu acho que isso avançou muito no país também, o sistema de operativas acabou fazendo um top-down de conscientização, de própria criação dos cafés especiais e tal, me parece que tem a ver com essa construção de consciência, se vocês puderem falar um pouquinho disso. Aproveitando que a Ucha é psicóloga também. Então, eu acho que essa questão das cooperativas também é muito bacana, que eu acho que isso aí é uma das grandes forças que a cafeicultura brasileira tem, eu não tenho dúvida. Até, uma coisa bacana, compartilhando aqui um pouquinho com vocês, quando eu comecei lá atrás, eu tive um pouquinho de dificuldade até na ocasião de trabalhar com as cooperativas, porque, mas não era problema com as cooperativas, o problema, na verdade, era um pouco meu, porque o que acontece? Como eu parti para essa coisa da diferenciação, as cooperativas, elas trabalhavam no universo das commodities, né? Então, quando você colocava um café dentro da cooperativa, o seu café era mais um, ou seja, você recebia um papel e você não conseguia sequer manter a identidade do seu café dentro da cooperativa, né? Então, por isso, eu tive um pouco de dificuldade, porque como eu comecei a trabalhar com lotes de origem, coisas completamente especializadas, diferenciadas, eu precisava manter a identidade desses lotes. Então, nas cooperativas, naquele momento, eu não tinha essa condição. Então, eu tive que partir um pouco, assim, por mim mesma, tentando ir atrás de um mercado e fazer as coisas aí por outro viés. mas não que eu não ache que as cooperativas são fantásticas, principalmente para os pequenos produtores e os pequenos produtores são a grandíssima maioria hoje da produção de café no Brasil, na ordem de quase 80%, mais de 70%, são pequenos produtores. Eu acho que as cooperativas, sim, essa questão da qualificação, da capacitação, as cooperativas hoje, elas vêm fazendo isso de uma forma fantástica, acredito que talvez tenha demorado um pouquinho, não é, professor? A gente começou a ter um trabalho de qualificação do produtor muito mais fora do universo das cooperativas do que dentro, mas elas despertaram para isso, elas entenderam, hoje elas estão num movimento completamente diferenciado, realmente qualificando, pegando as mulheres, fazendo trabalho de capacitação, de qualificação dessas mulheres, incrível, jovens. Então, assim, eu vejo que a gente hoje, Paulo, a gente está num posicionamento bastante diferenciado, sabe, em relação a isso. E acho que as cooperativas, sim, elas tiveram aí uma contribuição substancial. Aqui em Minas Gerais, o sistema FAENG, EPAMIG, eles também desenvolveram um trabalho incrível, nós tivemos aí o SENAR, que é um serviço de educação rural. Explica um pouquinho melhor o que é a FAENG, o que são essas instituições, para que tem muita gente que nos ouve aqui que não é do meio, inclusive eu. É verdade. Então, a FAENG e a EPAMIG são, a EPAMIG é um órgão de pesquisa de Minas Gerais, né, também com desenvolvimento genético, essas coisas todas aí, muito bacana, desenvolvimento genético do cafeiro, né, e a FAENG, que também é uma grande organização aí, de, também, de serviços de pesquisa em Minas Gerais, e eles desenvolveram um serviço específico de capacitação de educação no campo, que é o que a gente chama de SENAR, né, e o SENAR realmente começou a dar uma oportunidade muito bacana para a gente, inclusive eles buscaram as cooperativas na época para poder trabalhar em parceria com as cooperativas, e lá atrás, há 14 anos atrás, eu vejo que o SENAR, ele tinha dificuldade de entrar nas cooperativas e nas fazendas, ninguém queria capacitar ninguém, eu me lembro até que eu digo que eu nadei de braçada na época, porque eu peguei o SENAR e pus ele lá dentro de casa, falei, fica aqui, fica aqui, entendeu, dá tudo que é custo, faz tudo, ele fala, mas pode trazer de outras fazendas para cá, eu falei, faz o que vocês quiserem, mas educa, capacite, entendeu, bote essas pessoas dentro desse contexto, então eu digo que eu nadei de braçada no SENAR lá, porque foi fantástico, eles me ajudaram para caramba, e depois não, as cooperativas já levaram o SENAR para dentro delas, capacita e tudo mais, e eu acho que a gente vem, Paula, é impressionante a mudança que a gente viveu na cafeicultura nesses anos, eu agradeço todos os dias eu poder estar participando desse momento de tanta transformação positiva, no meu ponto de vista, e uma das coisas, meu amor, e eu não tenho como dizer, é justamente capacitação do meio rural, profissionalização do meio rural, gestão no meio rural, quando eu cheguei, a coisa mais rara que existia, pelo menos aqui na minha micro região do sul de Minas, não tinha gestão, as fazendas eram a fazenda, aquela coisa mesmo, entendeu, não tinha gestão, o produtor não fazia gestão do seu negócio, ele não sabia quanto custava produzir uma saca de café, como é que ele vai para o mercado negociar? Ele não sabe o produto que ele está produzindo, ele não botava na boca, ele não provava aquele café, ele não sabia o que ele produzia. Na verdade, o mercado até gostava disso, porque comprava a preços mínimos, exatamente isso. É um arranjo ótimo para o mercado, na verdade, mas não para ele, no caso. Então, eu vejo que a gente começou talvez na base mesmo, mas eu vejo que a gente vai dar avanços muito significativos justamente porque nós começamos na base. Ah, demorou? Tá, demorou, mas o fato é que o produtor despertou, ele entendeu, ele está se profissionalizando, ele está se capacitando, ele está preparando a sua equipe, o seu time lá dentro da fazenda, entendeu? Ou seja, esse olhar, esse posicionamento da gente, ele está mudando, as cooperativas, porque nós começamos a demandar, eles também começaram a buscar transformações muito importantes dentro desse sistema que eu acho fantástico e nos fortalece demais, entendeu? Então, assim, são avanços, agora, eu acho que essa base, essa estrutura básica, ela está sendo bem formada, demorou ou não, mas eu, por exemplo, fico muito feliz de imaginar que as futuras gerações, que é outra coisa, sucessão dentro do nosso negócio, né? Antigamente, o que se formava era herdeiros, hoje não, a gente já está preocupado em formar empreendedores, entendeu? Pensando em sucessão, mas numa formação de empreendedores familiares. Então, assim, está vindo uma modificação bacana e eu acredito que a gente vai mudar essas questões que você está falando justamente porque as pessoas que estão chegando, elas estão chegando diferentes, entendeu? Boa. É, porque eu, quando eu olho, o quilo, eu vou dar um chute errado aqui do quilo do café, vocês sabem me dizer que eu estou pegando, convertendo uma saca para aquilo, quanto que custa o quilo do café hoje? Torrado? É, um chutão, assim. Torrado ele ou o café in natura? Não, o in natura e o torrado. Não, o in natura, por exemplo, num café especial, eu sei, antes de chegar com vocês aqui, eu estava aqui no celular negociando com um cliente meu, brasileiro, que tem uma microtorrefação no interior de São Paulo, comprando café aqui e perguntando por quanto que eu faria o quilo do café verde, o café in natura para ele, né? Esse café que eu estava vendendo para ele estava na faixa de R$25,00 o quilo. R$25,00 o quilo. O que que eu estou fazendo nessa pergunta? Porque lá na frente eu quero pegar o quilo da cápsula, só para fazer um raciocínio exagerado, né? O quilo da cápsula deve ser dos R$300,00, R$400,00, quanto que vocês chutariam que é o quilo da cápsula? Da Nespresso? Da Nespresso. Um quilo de cada... Não é barato, né, professor? Mas eu não sei, eu não compro, eu não compro Nespresso. Mas vamos chutar, uma vez eu fiz essa conta e cheguei em R$400,00, né? E aí, por que que eu estou dando esse chute, né? Como é que a gente sai dos R$20,00, R$25,00 para os R$400,00, né? Porque a gente está bocanhando só esse... Mas veja aqui o seguinte, a Ucha, quando ela fala R$25,00 o quilo, ela está falando de R$1.500,00 a saca. Exatamente. Veja, você pega um café aqui, cotação aqui no sul de Minas, eu estou falando agora aqui do sul de Minas, onde eu estou, R$760,00 a saca, um café... Tipo, R$7,00, ou seja... É a metade. Essa é a diferença que nós estamos falando, o que a Ucha faz, essa é a diferença. E não é que vai colocar ali na cooperativa e esquece o café, não. Esse comprador dela quer comprar dela hoje, quer comprar o ano que vem, quer comprar... Assim como os alemães que compram da Ucha, vem todo ano bater na porta da fazenda, visitar a Ucha. E quando não pode vir por conta da pandemia, está em contato com a Ucha, porque quer que essa relação se mantenha. É outro mundo, nós estamos falando de outro mundo. Eu diria assim, os produtores que avançaram na área dos cafés especiais, eles estão, sim, muito bem, eles estão capturando uma parte da renda que no commodity esquece. Ele nem sabe quanto custa, como a própria Ucha colocou. Eu queria retomar um outro ponto, mas deixar uma sugestão, viu, Paulo? O mundo das cooperativas mereceria um podcast. Um programa especial. É, Alex, só para registrar a minha agonia aqui, porque a gente já está com 45 minutos do programa e já começa a dar agonia de... Claro, claro. Não, eu não quero nem entrar, apenas eu quero reforçar um ponto que eu já colocou. Não, mas, por favor, por favor. As cooperativas, elas têm um papel muito importante no Brasil e elas são conservadoras por natureza, são conservadoras. Então, as mudanças que aconteceram no mundo do café, no mundo do vinho, as cooperativas do sul do país perdiam os bons viticultores para empresas não cooperativas. Eu tenho teses de alunos meus que estudaram isso. Ou seja, o leite é a mesma coisa. O bom produtor de leite é capturado por empresas não cooperativas e a cooperativa fica com os... tem uma seleção adversa, como a gente diz. Ou seja, mas as cooperativas foram mudando, foram mudando. Agora, elas têm dificuldades. Quer ver uma dificuldade típica de cooperativa? Pagar por qualidade. isso aconteceu no caso do leite... Que é a lógica da diferenciação de produto, não é, professor? Se não pagar por qualidade, não tem diferenciação de produto. No mundo cooperativo tradicional, houve grandes... Você lembra da Itambé, aqui em Minas? Opa! Conta a manteiga Itambé, eu não comi a minha... a Itambé teve problema na justiça, porque começou a pagar por qualidade e os produtores que não tinham qualidade queriam preço igual. Então, isso se repete. Agora, o mundo cooperativo foi mudando. Mesmo no mundo da cooperativa tradicional, só o fato de fazer compras em comum bem feitas, ou seja, fazer a compra técnica, tirar do agricultor essa preocupação se aquele produto é mesmo o que o vendedor está falando de a cooperativa fazer isso, hoje você vê cooperativas fazendo isso de uma maneira incrível. Você tem cooperativas que cresceram muito na agricultura fazendo arroz e feijão bem feito. Agora, vamos pegar a maior exportadora de café do Brasil, que é uma cooperativa, Cochupé. Cochupé. Ela, para poder entrar no mundo de café de qualidade, ela teve que abrir uma empresa, ela comprou uma empresa de qualidade de café, Specialty Coffees, fora da estrutura da cooperativa. Efeito. Olha, porque teria muita dificuldade de ger... Então, é um mundo muito interessante, mas ele precisa de mais tempo para a gente conversar. É verdade, professor, é muito complexo isso aí, tem muita coisa boa para a gente falar. Eu acho fantástico, porque eu, como economista vendo isso, eu tenho esse vício de pensar o mundo como um sistema econômico, porque eu estou há 20 anos usando a economia, mas eu fico inconformado, porque é isso que vocês falam da diferenciação, é a base do lucro e do ganho, que é o poder de mercado. Então, quando você faz um produto com mais qualidade, mais diferenciado, com características próprias, com pesquisa, com desenvolvimento, é o caminho para você ganhar mais. A diferenciação dos produtos é o que dá poder de mercado para qualquer produtor. E é interessante ver essa dinâmica das cooperativas que é meio contrária ao interesse do próprio produtor. No final do dia, é um negócio meio paradoxal, porque acaba não privilegiando a coisa da diferenciação. Se você me permitir, Paulo, eu diria assim, a cooperativa tradicional... Claro, na verdade, estou tentando te provocar, não estou nem querendo permitir. A cooperativa tradicional, ela faz o feijão com arroz, ela faz compras em comum e vendas em comum. Eu fui visitar há pouco tempo com uma missão do Ministério da Agricultura, levando novos... isso há alguns anos atrás, já faz uns cinco anos, eu levei os novos profissionais recém-contratados para visitar cooperativas no sul do país. Nós vimos... Eu pude mostrar para esses profissionais uma situação onde a grande corporação vendedora de insumos bate na porta da cooperativa, fala, compra esse... Ela fala, olha, o campo experimental está ali, você vai colocar o seu produto, nós vamos mostrar o desempenho dele junto com a concorrência e o nosso produtor vai tomar a decisão. Ponto final. Esse é o papel da cooperativa. Um outro papel da cooperativa muito importante aí entra num outro tema de um estudo que nós fizemos o ano passado para o mundo do café, que é o tema da extensão rural. A extensão rural é muito importante para produtores de todos os níveis de tecnologia. É claro que mais ainda para o pequeno produtor. E a extensão rural, hoje, se você for visitar Cochupé, você verá uma das estruturas mais bacanas de extensão rural. Desculpa a minha ignorância, professor, extensão rural, explicado mais em detalhe. Levar a tecnologia para o agricultor, treinar o agricultor. E hoje não é só a tecnologia, é também a questão da organização, como a Usha colocou. Até mesmo a qualidade de vida, você visitar as cooperativas no sul do país, e aí não falo de café, com outros produtos, você verá a qualidade de vida daqueles programas voltados para a qualidade de vida. Mas eu quero parar de falar, porque a gente está com pouco tempo, eu queria que a Usha falasse, porque a Usha é uma liderança. ela trouxe o tema da mulher no café para o Brasil, a Usha é uma liderança na exportação de cafés especiais, e ela tem iniciativas, especialmente nessa questão do equilíbrio de gênero, há quanto tempo que a Usha já tem essa preocupação, não é mesmo, Usha? Puxa, as palavras finais serão suas, e eu não estou sendo machista ao dizer isso, pelo amor de Deus. Obrigada, querida. Então, quando eu estava te ouvindo aqui, de você inconformado, e eu assino embaixo, viu, Ben? Eu estou contigo, e eu também quero ver o Brasil em todas as pontas, eu acho que a gente está fazendo coisas maravilhosas e que o Brasil não sabe, que o mundo muito... Aliás, acho que muitas coisas, né, professor, o mundo sabe mais do que nós aqui no Brasil. É possível mesmo. É, amor? Porque o que acontece? Eu me lembro, lá atrás, rapidinho, aqui contando, porque o tempo estava voando, eu dizia para a minha equipe, para o meu timaço lá da fazenda, que, meu Deus do céu, que delícia, meu povo, mas eu dizia para eles, gente, nós precisamos mudar, 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 o mundo vai vir aqui dentro dessa fazenda. Eles diziam, hoje eles falam para mim que falavam, essa mulher é louca, essa mulher é louca. Hoje o mundo está lá dentro. Ou seja, o mundo de fato veio, né, porque valoriza as coisas que a gente está fazendo aqui. E o Brasil demorou muito mais para chegar. Então, assim, eu acho que a gente ainda tem muita coisa bacana para fazer aqui dentro. E, Paulo, quando você fala, por exemplo, quando a gente pensa o Manespresso, o Manesley e tudo mais, né, que também a gente tem que respeitar, porque os caras fazem um trabalho fantástico, porque a gente tem muito o que aprender com eles. incrível. Mas, por exemplo, eu aqui, a gente tem clientes, Paulo, brasileiros, né, que tem microtorrefações ou cafeterias espalhadas aí pelos grandes centros do Brasil, por exemplo, você está aqui em São Paulo, grandes cafeterias. suplici, suplici que eu tomo café direto. Então, e esse pessoal que compra café direto da gente, inclusive alguns, a gente é que faz a torra, entrega o café torrado para eles lá, sai da fazenda já direto para eles. O que acontece? Eu acompanho muito os passos, a gente tem uma parceria muito próxima e eu acompanho muito o dia a dia desse pessoal, inclusive para eles desenvolverem as cápsulas, aonde ir, onde não, como torrar esse café, que tipo de cápsula, que material que é esse, cuidado com a qualidade, enfim, a gente vem discutindo muito isso. E, na verdade, eu vejo que eles também têm uma trajetória e um caminho com um custo bastante significativo, entendeu? Então, às vezes, quando a gente fala, estou vendendo a 25 o quilo do café in natura, se você for pensar depois ele passar por todos os processos, até estar na xícara do consumidor lá, um suplici ou qualquer outro que tenha uma cafeteria ou nos jardins em São Paulo ou em shoppings maravilhosos e tudo mais, uma ilha, quanto custa você colocar isso na xícara desse consumidor lá na frente? Então, também tem uma trajetória tão grande quanto a nossa dentro da fazenda, por exemplo, eu tenho um custo de produção, vamos colocar aí 600 reais para produzir uma saca de café. Então, assim, se eu também consigo vendê-la quase 2 mil reais, eu estou muito satisfeita, eu estou super feliz, ou seja, eu estou tendo uma margem muito bacana no meu negócio. se essas pessoas também estão conseguindo levar lá na frente, tendo uma margem muito bacana, eu acho isso super legal, né? Vamos, mas que todo mundo tem a sua margem, né? Mas os custos, eles são muito elevados nesse processo inteiro. Eu vejo, Paulo, o produtor, ele fala muito, ah, estou vendendo uma saca de café a 500 reais e o cara vende uma xicrinha de expresso não sei quanto, ele faz uma continha assim simples, eu falo, peraí, é outro lado? Mas deixa eu te falar, você precisa pôr no navio, o navio vai até Roterdã, Roterdã ele pega um trem, aí ele vai até Chiverin na Alemanha, aí bota numa cápsula, aí bota no trem de novo, bota no navio e volta para São Paulo. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí você tem razão, acho que essa coisa a gente mandar para lá para voltar para cá é danada, né? Agora, Iuxa, eu quero fazer um comentário sobre isso, é um ponto que eu tinha colocado quando o Paulo fez o primeiro comentário, não se atenha apenas ao processamento do café, o Brasil está passando por um processo de desindustrialização seríssimo e hoje a gente cria condição para esse empresário que quer abrir uma segunda planta de processamento, está lá na Alemanha, fala, não, vem aqui para o Brasil, põe, ele vai olhar o ambiente de negócios, ele vai falar, não, não vou não, eu vou continuar aqui, vou pôr nos Estados Unidos, etc. É que lá ele está protegido pela tarifa europeia, Adesso, aí é brincadeira também. Não, tudo bem, mas se ele for para os Estados Unidos, se eu tiver que escolher hoje entre colocar uma planta de processamento de café no Brasil e nos Estados Unidos, eu vou pôr nos Estados Unidos para café especial e vou comprar café da Uxa se ela quiser vender para mim. Que loucura, né? Mas é isso que tem que mudar, né? Porque... Então, eu acho... É lucrativo, né? Aí, então, a gente tem que pensar por que Ford foi embora, por que tem um montão de gente indo embora, né? E mudar esse ambiente para criar um clima melhor para que a indústria fale, não, eu quero aportar aí mesmo, nesse país tão bacana, né? Boa! Vou agradecer, realmente, vocês deram uma aula fantástica aqui para a gente, fico sempre com pena que o tempo é curto, né? Porque a gente tem tanto assunto para discutir e o conhecimento de vocês é tão vasto porque realmente a gente precisaria de muitas horas, mas acho que já deu para dar um sabor aqui do café no Brasil, acho que todo mundo que nos ouviu vai adorar, porque realmente levantaram os pontos mais interessantes e deram explicações incríveis aqui, então, desejar sucesso aí para a Ucha na empreitada dela, agradecer também ao professor Destro pela aula e ficamos por aqui, muito, muito obrigado, foi um prazer, uma honra recebê-los aqui no programa, obrigado. Muito prazer, muito obrigado. Obrigada.